Olá, seja bem-vindo ao canal RM Vintage Áudio, quem não é inscrito aí aperta o botão do sininho aí para se inscrever, aperta o sininho para receber as notificações, semanalmente eu disponibilizo aparelhos de som vintage restaurados com garantia de 3 meses para você estar adquirindo ou diretamente pelo canal ou então pelo mercado livre dependendo da situação, ok? Eu sou restaurador, no caso eu trabalhei com esses aparelhos já desde os anos 80, no início dos anos 80 com esses aparelhos, sou formado em eletrônica, tenho formação técnico, engenheiro, automação, tecnologia, engenharia, ok? Então eu conheço muito bem esses equipamentos, eu tenho peças de reposição, por isso eu posso dar garantia nesses aparelhos que eu restauro, ok? Vou fazer um teste rápido aqui, vou tentar fazer o teste da maneira mais completa que eu conseguir fazer aqui, para que você possa estar adquirindo um equipamento com a máxima confiabilidade possível, ok? Então ele retrocede bem, avança bem, reproduz com som alto e claro, tem aqui o controle de tonalidade e aqui o controle de volume Alça de transporte, toca bem alto Tem esse design bem interessante da época, quem conheceu e quem teve realmente dá saudade Vou fazer agora aqui um teste de gravação, vou começar gravando com o microfone externo aqui, tá? Eu já fiz o teste com o... na saída de fone de ouvido, agora eu vou testar a entrada de microfone, então vamos lá Alô, um, dois, três, som, este é o Aiko ATP 704, microfone externo, agora eu vou passar para o microfone interno Então agora desconectando aqui, ele vai para o microfone interno aqui, um, dois, três, som, testando Aiko ATP 704, som Vamos voltar aqui Alô, um, dois, três, som, este é o Aiko ATP 704, microfone externo, agora eu vou passar para o microfone interno Então agora desconectando aqui, ele vai para o microfone interno aqui, um, dois, três, som, testando Aiko ATP 704, som Então você vê aqui no microfone externo o som fica bem melhor, mas se você quiser fazer gravações caseiras, o microfone interno, ele atende, né? Então vamos fazer um teste rápido aqui também no Auto Stop, para deixar uma fita no final Quando chega no final da fita, ele desliga automaticamente Vamos testar algumas fita aqui para ver o som bom